Olá, tudo bem? Meu nome é Graciela, eu sou arquiteta e eu estou aqui com um projeto impresso que eu estava conferindo e eu resolvi mostrar para vocês nesse vídeo e é um projeto que eu estou encantada por ele porque é uma reestruturação de uma casa, uma reforma, uma revolução nessa casa e gente, eu vou adiantar, ela está assim e ela vai ficar assim, vem comigo que eu vou te contar tudinho como é que eu fiz isso, como é que eu planejei, como é que eu bolei, de onde eu parti as minhas ideias para fazer, para reformular toda essa casa e antes de qualquer coisa, deixa o like aqui, te inscreve no canal para não perder na dica de nada, tá? Vamos para plantar! Vou começar explicando para vocês como é que é a planta dessa residência que eu fui lá, fiz o levantamento então, aqui é a calçada, que é a rua calçada, aqui nós temos o recuo de jardim, que é o jardim da frente então, a gente tem essa fachada, que ela é uma fachada toda reta, em que ela tem apenas duas janelas uma janela um pouquinho maior, de tamanho razoável, que é a de um dormitório e uma outra janela pequena então, a configuração dessa planta, ela é o seguinte, aqui na frente nós temos dois dormitórios aqui é um dormitório de solteiro, aqui é um dormitório de casal e aqui é um closet que é um closet com um tamanho de 1,40m aqui nós temos um banheiro, que ele já foi ampliado ah, esse closet aqui, ele já é uma ampliação, porque a casa original é isso daqui, ó a casa original é esse quadrado aqui, ó então, esta parte aqui que eu vou escalar em maré esta parte aqui já é uma ampliação e esse box do banheiro também já foi uma ampliação feita porque o banheiro original, ele é aqui assim isso ficou bem bem explícito, porque aqui tem uma viga, então a gente percebe que aqui é uma construção e aqui uma outra construção nova, tá aqui tem um poço de luz isso daqui tem um corredor, né porque aqui dá acesso a um estar grande só que ele tem uma disposição em que ele é difícil de imobiliar então, essa parte de trás todinha toda essa parte construída aqui, que é esse L é o seguinte aqui tem um espaço que está vazio, está sem uso mas ele é todo comunicado porque aqui tem um vão, tem uma passagem de porta aqui tem outra passagem larga de porta e aqui assim, tem uma... basicamente a cozinha funciona nesse canto só aqui tem fogão, pia e geladeira então, vejam só a gente tem um super espação aqui em que basicamente o que é mais usado é essa pequena área então, a gente tem uma grande área construída aqui que ela não tem... ela tem pouco uso ela está mal distribuída e ela tem pouco uso aqui atrás, aí o que acontece? tem uma porta aqui e tem uma varanda que ocupa todo esse espaço isso daqui tudo é só uma cobertura como se fosse uma varanda aqui assim, tem uma churrasqueira e esse espaço aqui ele é um depósito ele é um depósito que também está sem uso esse pequeno espaço aqui ele é um lavabo mas ele é um lavabo que está muito estreito e ele tem problemas de circulação porque aqui ele tem apenas 74 centímetros então, para colocar a pia que tem uma pia aqui mas a passagem dele está muito pequena bom, passando aqui por essa varanda tem um espaço grande que ele está servindo só de lavanderia que a lavanderia está funcionando aqui assim e esse outro bom espaço aqui está servindo só de depósito e aqui nós temos uma garagem então, qual foi a minha ideia para trabalhar nessa nessa redisposição dos espaços e melhor aproveitamento dessa construção existente qual foi a ideia inicial? a minha ideia inicial é a de que primeiro, essa fachada aqui ela precisava ter um pouco mais de graça porque ela está uma fachada muito reta ela está sem graça nenhuma vou mostrar aqui essa daqui essa daqui é a fachada da casa em que ela fica uma fachada toda reta com duas águas uma para cada lado aqui uma janela de dormitório do dormitório do casal e aqui a janela do closet então, qual foi a minha ideia aqui? eu pensei em abrir abrir esse espaço aqui deixar uma varanda na frente criar uma volumetria neste espaço nesta área aqui criar um volume único demolir demolir esse closet porque ele é muito estreito e como esse telhado aqui esse telhado ele foi estendido do telhado original ele foi estendido para cá então, quando chega nessa ponta aqui ele ficou muito baixo então, a ideia é acabar com esse closet em função de que ele é muito estreito e de que o pé direito nesse lado aqui estava muito baixo então, a minha ideia foi deixar uma sala de estar aqui uma sala de estar foi a de manter manter esse banheiro banheiro mantido criar uma área aqui que fosse uma parte de cozinha porque a cozinha aqui eu pensei em fazer a cozinha neste espaço porque ela está mais próxima do carro então, quando o morador chega com o carro aqui ele já vai acessar a cozinha nesta área fazer a área íntima estender um pouquinho usar vou usar outra cor para mostrar para vocês a área íntima vou pegar o rosa então, a ideia foi aproveitar um espaço que fosse isso daqui e tudo isso daqui usar como área íntima ai, está fraquinho já estou riscando muito em cima da planta pronto marrom tudo isso daqui área íntima agora deu para enxergar área íntima o que é área íntima? são os dormitórios e banheiro mais banheiro ai, para ter essa área íntima aqui eu provavelmente vou ter que abrir então, eu tenho que abrir este espaço aqui que é para fazer um jardim por que eu tenho que abrir isso daqui? porque eu tenho que ventilar esses dormitórios então, eu tenho que criar uma ventilação aqui eu já tenho um jardim então, a gente pode manter mantive ele aqui eu crio um outro jardim e aí eu crio uma área de ventilação para essa área íntima e ao mesmo tempo por que essa área íntima neste espaço? porque é um espaço que fica mais distante da rua fica mais distante da área de convívio então, ele fica uma área mais intimista mesmo essa construção aqui ela é uma construção que está super boa ela é uma construção bem nova está super boa então, vou manter isso daqui vou pegar esta churrasqueira vou tirar daqui e vou passar ela aqui para dentro para criar um espaço este espaço aqui ele vai me servir de lavanderia e mais salão de festas e esta garagem aqui eu em vez de deixar ela um pouquinho aqui para trás como ela está eu vou estender ela um pouquinho para frente então, dessa planta aqui vai surgir essa próxima que é as paredes que eu vou demolir então, marcadas em amarelo estão todas as todas as paredes que eu vou demolir, né que eu vou tirar fora que são essa daqui da fachada essa também da fachada essa da fachada lateral aqui a gente vai criar esquadrias maiores então, aqui vai ter uma abertura como aqui vai ser a cozinha eu vou manter essa não, não vou manter isso daqui isso daqui também é amarelo aqui também eu vou abrir um vão para passagem aqui para trás e essa área de trás aqui eu vou demolir esse piso aqui isso daqui está tudo pavimentado, né então, aqui esse piso também eu vou desmanchar para criar uma área permeável no terreno área permeável é a área que é de que é terra ou que é grama ou que é brita aqui no caso a gente vai fazer um jardim, né então, dessa planta de demolições eu já tenho definida quais são as paredes que eu vou precisar demolir lá na obra e essa planta das novas construções ela me mostra em vermelho o que vai ser construído quais paredes vão ser construídas por exemplo pegar a vermelha se eu achar não achei vermelha mas achei essa daqui por exemplo aqui eu tenho uma porta existente que é uma porta que ela abre nesse sentido e que na verdade eu vou fechar essa porta e aqui eu vou abrir uma nova esquadria maior que vai ter vista para este jardim tem uma sujeira aqui aqui eu criei um dormitório de solteiro aproveitando essa janela para esse jardim que já existe isso é amarelo isso é amarelo isso é amarelo aqui eu criei um segundo banheiro dentro da casa que vai ser um banheiro da suíte esse é o banheiro aqui é o dormitório suíte então o dormitório ficou com toda essa área estão vendo aqui que eu tenho uma parede demolida que essa daqui é a parede onde eu tinha a cozinha aqui onde eu tinha aquele lavabo pequenininho também eu demolia aqui para poder aumentar o dormitório o novo dormitório que vai ser tudo isso daqui o novo dormitório essa essa área onde eu tinha um depósito que não tinha nenhum uso então eu estou abrindo aqui para fazer um jardim ai pessoal cada de hidrocorres aqui teremos um jardim inclusive tirando a cobertura claro né jardim e essa área dos fundos aqui eu criei a lavanderia e essa área aqui é uma área em que eu botei um lavabo a churrasqueira e aqui a pia e ainda sobrou um espaço aqui para colocar a mesa então de varanda sobrou esta parte que é a varanda vamos voltar lá na frente né o dormitório de solteiro o antigo dormitório de solteiro virou uma varanda e essa essa demolição aqui foi o que deu toda a graça na fachada porque daí eu consegui montar eu consegui valorizar um volume aqui nessa nessa fachada né e aqui eu criei um jogo de telhados que deu todo o interê deu toda a graça para a fachada aqui eu tenho o banheiro que já existia que eu não estou mexendo esse banheiro tudo o que eu fiz foi acrescentar uma porta porta extra para esse banheiro porque daí este dormitório este dormitório aqui ele fica com acesso do banheiro por dentro do dormitório e ao mesmo tempo ele serve como um banheiro social então ele pode ser acessível por aqui e também por aqui aqui ficou está esta porta não existe mais né fechei esta parede aqui e aqui ficou a cozinha esta parede aqui também não existe mais eu abri uma porta grande e deixei esta cozinha que ficou bem maior então eu tenho toda esta parede aqui para botar geladeira pia geladeira ou refrigerador como queiram né o nome certo é refrigerador e aqui fogão e tenho toda esta parede aqui para botar os armários e forno microondas e máquina de lavar e tudo mais que precisar eu tenho duas paredes e mais a pia embaixo da janela que tantas pessoas a maioria dos meus clientes gosta demais da pia embaixo da janela e este espaço aqui ele ficou um espaço de jantar então eu fiquei com uma uma área bem aberta rapaz esta aqui também caindo essas parede também são de demolição tá então eu fiquei com uma área isso daqui é circulação então eu fiquei com uma área uma grande área de jantar cozinha e mais o estar aqui e ficou melhor aproveitado e mesmo assim a cozinha não ficou sem acesso para a hora de jantar porque ficou esta a circulação ficou assim esta a pessoa vai entrar a vizinha a vizinha veio visitar tem duas opções a visita pode entrar por aqui e ficar aqui no estar ou ela veio pedir uma xícara de açúcar e ela veio aqui para a cozinha então ela chega vem para a cozinha vem para o jantar e se tiver algum evento alguma ou que seja algum churrasco vai fazer este caminho e se o evento for direto lá na churrasqueira ela pode passar pelo pátio aqui digamos que é um morador e veio dormir é o morador que veio dormir no quarto da suíte principal então ele vai chegar ou a pé o mais provável é que ele chegue de carro já que temos uma garagem aqui é o carro então ele vai fazer o seguinte trajeto ou ele vai entrar por aqui e vai usar o espaço dele aqui ou ele vai entrar pelos fundos certo? deu para entender o quão importantes são essas circulações e uma coisa que eu gosto de observar muito é o estar o estar vocês estão vendo aqui que eu praticamente não tenho circulação dentro do estar mesmo que a vizinha que veio pedir a xícara de açúcar que ela entre por essa porta do estar ela vai fazer este caminho e ela já entra aqui na cozinha então ela não ela não vai circular porque que a não circulação de pessoas é tão interessante na área de estar porque me sobra espaço para mobiliar por exemplo aqui eu tenho espaço para colocar um sofá bem grande bem confortável aqui eu tenho uma outra parede para botar tv então é um estar que ele fica muito mais confortável do que se eu tivesse por exemplo vamos dizer tá uma situação hipotética que eu tivesse uma cozinha aqui desse lado que eu tivesse que a pessoa chegasse chegasse por aqui e aqui fosse a entrada da casa então a pessoa chegasse por aqui e para passasse pelo meio da sala para chegar lá na cozinha essa pessoa que está passando que está entrando na casa e está passando na frente do sofá entre o sofá e a tv ela está atrapalhando o uso desse estar então é uma coisa que fica bastante crítica que eu realmente prefiro evitar e rabiscos a planta baixa se transformou nisso daqui então foi uma uma rampa de acesso do carro a garagem que eu trouxe para frente da casa e isso gerou eu abri esse dormitório então isso gerou uma varanda bem grande bem agradável na frente da casa aqui é um volume mais pronunciado em que eu fico o estar e ele ficou bem iluminado porque eu criei duas esquadrias bem grandes duas esquadrias aqui mais uma janela na frente cozinha cozinha com jantar integrado aqui temos a circulação íntima o acesso para o dormitório de casal o banheiro da suíte aqui o acesso a circulação dá acesso para o dormitório de solteiro esse dormitório de solteiro ele também tem conexão é um banheiro que a gente chama de banheiro americano que ele tem duas portas uma das portas dá acesso do quarto para dentro do banheiro e a outra porta permite que ele continue sendo um banheiro social esta área saindo da da sala de jantar aqui nós temos uma varanda né coberta um terraço coberto aqui onde nós tínhamos uma construção que era basicamente uma área sem uso foi transformada num jardim então ficou gramado aqui e essa área que já era construída eu só remanejei os equipamentos aqui dentro a churrasqueira que era mais ou menos por aqui eu trouxe para cá criei um lavabo aqui então a parte fechada fica só a bacia sanitária a pia o lavatório de lavar mãos ficou aqui fora e aqui nós temos uma pia que é auxiliar da da churrasqueira então olhando essa casa de cima olhando os telhados nós tínhamos duas águas uma água caída para cada lado lembrando que a frente lembrando que a frente do terreno é aqui a rua está passando aqui então essa casa ela tem tem duas águas uma para cada lado mais uma água caída que também para neste sentido que é a cobertura da garagem e a parte de trás com um telhado caído neste sentido aí eu alterei esse telhado eu mantive as duas águas mas eu modifiquei o tipo de telha então ele vai ficar com uma inclinação maior e aqui eu criei uma diferenciação no telhado vou dobrar assim para vocês enxergar então aqui onde fiquei essa garagem não está mais para cá passei ela para cá e esse telhado ele vai ter uma água nesse sentido então vai ter uma água caindo assim e a outra caindo assim que dá bastante movimento na fachada e fica bem interessante e aí a fachada modifica disso daqui a fachada virou isso daqui então essa daqui é a água do telhado que eu estava mostrando para vocês que ela tem uma caída para frente e ela se encontra com essa outra caída então dá todo esse movimento aqui na fachada aqui a nova varanda onde tinha o dormitório que eu transformei numa varanda né que ficou conectada com a garagem e aqui aquela volumetria da da sala de estar e tudo que eu fiz aqui foi trocar a esquadria para ela ficar com arco ou com averga em arco e fiz um revestimento com tijolos à vista a p o o o o o o o o o